Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma revista de imprensa que, como eu costumo dizer, é também uma espécie de revista da semana, à sexta-feira, ao meio-dia, em Portugal, um bocadinho mais tarde nos Emiratos, com o Pedro Correia, que está também a cumprir as suas regras de confinamento nos Emiratos Árabes Unidos, mas que à sexta-feira tem sempre essa disponibilidade de estar aqui connosco para abordarmos aquilo que diz a imprensa desportiva e aquilo que diz a imprensa desportiva durante a semana. Pedro, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Remo, e boa tarde a todos os companheiros quarentenários nesta jornada. Vamos lá a isto, vamos lá a isto. Pedro, como é habitual, fazemos aqui primeiro um ponto de ordem. Como é que está a situação nos Emiratos, no que diz respeito ao Covid-19? Os números têm aumentado, mas a nível de mortos, muito controlado, e a economia também vai abrindo aos poucos, não é? Sim, pronto, basicamente estamos a ter cerca de 500 casos novos por dia. Já ultrapassamos a barreira dos 16 mil casos, mas também há muitos casos já recuperados, entre 2 a 3 mil, mais ou menos. E tirando isso, pronto, as medidas restritivas já estão a aliviar um pouco. Temos que, obviamente, usar máscara, devemos ter cuidado, evitar ao máximo saída e interação social, obviamente, distanciamento social tanto quanto possível. Algumas áreas da economia já estão a voltar ao trabalho, ainda que só a 30% da força de trabalho. Pronto, aos poucos as coisas vão aliviando um pouco. Pronto, e agora é esperar ver a evolução também dos números e de tudo isso. Portanto, neste momento ainda não estamos numa fase regressiva, digamos assim, mas também não estamos a aumentar exponencialmente. exponencialmente, eu diria que, no geral, a resposta do país e aquilo que tem acontecido é, no geral, dentro do contexto bom, mas vamos ter que aguardar mais algum tempo para ver o que virá aí. Certo, certo é que futebol antes de agosto não haverá e depois, em agosto, vamos ver qual é a situação para saber se dá para arrancar, pelo menos com os treinos, ou se vamos ter que aguardar mais algum tempo. Aí vamos ter que reavaliar a situação. O campeonato completamente parado, não há treinos nesta altura, portanto, as equipas todas em casa, não é? Sim, portanto, os jogadores locais basicamente estão no país e os jogadores estrangeiros, tanto quanto é o meu conhecimento, boa parte deles, se não quase todos, já avalaram para os seus países de origem. Pronto, e agora ficam nos países de origem a aguardar ordens para voltar, sendo que, a partida antes de agosto, isso não vai acontecer. Olha, antes de irmos à revista de imprensa, o André da Silva, que é aqui o nosso companheiro da noite de Champions, pergunta-te como é que se entra no futebol dos Emiratos por iniciativa própria, desde scouting a treinadores até jogadores, qual é o processo, na tua opinião, para, pelo menos, o processo de seleção, não é? André, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, muitas vezes faz-se essa pergunta, mas é uma pergunta que tem todo o sentido. É assim, não é muito fácil entrar aqui, não é muito fácil entrar aqui, precisamente por isso, porque não há um processo que eu possa explicar de recrutamento, as coisas acontecem, a melhor maneira de entrar aqui, eu creio que no mundo do futebol funciona no geral, um pouco assim, tem a ver com contactos. Eu, por exemplo, não tinha grandes contactos quando vim para aqui, foi uma felicidade, foi através do Facebook, uma pessoa que estava aqui nos Emirados, mas que nem era do futebol, e foi uma série de felizes coincidências que me trouxeram até aqui, mas eu creio que é importante, é importante estabelecer contactos com pessoas que possam estar cá e de preferência dentro do futebol, ou vir integrado numa equipa técnica ou num projeto, por exemplo, como teve o Carlos Carvalhal quando foi para, ou quando esteve a diretor da formação do Al-Ali. Também é uma hipótese. Ou o Carlos que estava na Aspire, não é? Exatamente, portanto, embora a Aspire seja no Qatar, mas é dentro disso. É dentro disso. Em termos de scouting, o André falou do scouting. Scouting é uma coisa que aqui não é muito utilizada ainda, porque o processo de recrutamento dos jogadores não obedece normalmente às mesmas regras que já existem na Europa, até em clubes de média dimensão. Portanto, tanto quanto vai o meu conhecimento, os departamentos de scouting são escassos, os próprios diretores esportivos são escassos, não são muitos clubes que têm esse tipo de estrutura, digamos assim, a meu ver é uma coisa que se deve implementar. Agora, por outro lado, o potencial do mercado é enorme, mas é de facto difícil, eu tenho que pôr isso muito claro, é difícil entrar aqui, é complicado entrar aqui, porque lá está, não há uma porta de entrada comum, como pode haver noutros lados, mas é uma questão sempre de explorar quem está cá e tentar de alguma maneira vir cá, acho que também é muito importante. Para quem está a pensar vir trabalhar para aqui, vir cá, passar por aqui e tentar de alguma forma estabelecer contactos, visitar clubes, também acho que pode ser, pode ajudar no mínimo. O Joaquim Manuel Barbosa pergunta-te se conseguindo-se vale a pena, não é? Viver aí vale a pena, essa parte é garantida, mas também vale a pena trabalhar aí no fundo, não é? Sim, pronto, eu estou cá há sete anos, portanto, acho que... E não queres voltar? Não, por minha vontade, para já não. Se as coisas se mantiverem assim, não, não... E que para ganha não se mexe, não é? Agora, respondendo também à questão do Joaquim, noutra perspectiva. Atenção que a realidade do trabalho aqui é outra. Por exemplo, em termos de pagarem os salários ao final do mês, e obviamente os salários serem bastante melhores que em Portugal, isso da minha experiência, sim, senhora. Em questão do trabalho, os métodos de trabalho, as formas de trabalhar, portanto, é tudo diferente de Portugal, é tudo diferente da Europa. Há uma certa europeização, por um lado, uma tentativa de, por um lado, mas são hábitos diferentes, porque os Emirados são uma mescla de pessoas de diferentes proveniências, diferentes origens, diferentes culturas, e o futebol também não foge muito à regra disso. Obviamente que eles preferencialmente recrutam pessoas de língua árabe, não é? Portanto, normalmente têm optado muito por essa... porque a língua obviamente facilita e há uma certa aculturação também das pessoas que pode ser mais fácil, mas por outro lado, temos a questão de muitas vezes eles também irem recrutar à Europa ou outras proveniências pessoas com outras qualificações, com outras capacidades. Portanto, mas essencialmente os Emirados é uma mescla de culturas. Os locais são cerca de 10, entre 10 e 15% da população. Muito expatriados. Portanto, tudo o resto são expatriados de muitas proveniências diferentes. Portanto, é isso, torna o ambiente de trabalho desafiador, obviamente. É, o Pedro Eusébio, que está aí nos Emirados também, estava aqui a dizer, atenção, que viver nos Emirados é muito caro, atenção às condições que aceitam, porque às vezes pode por ser muito dinheiro e viver aí é bastante caro. O Ricardo Sá, e antes de passarmos aqui os outros temas, pergunta-te sobre a aposta da formação aí nos Emirados. Há clubes que apostam mais que outros, há clubes que apostam mais que outros. Em termos de infraestruturas, as infraestruturas em alguns clubes são excelentes, são de fazer inveja a muitos clubes da Europa, são muito boas. Por exemplo, o clube onde eu trabalho, o Aluazel, tem oito campos relevados para treino, e não é dos clubes ainda assim que têm as melhores condições, mas só para dar um exemplo. As infraestruturas, como disse, em alguns casos são mesmo muito boas, mas depois há a questão daquilo que é a aposta na formação. Eu creio que há uns anos, nesta parte, eles estavam a investir mais, porque traziam treinadores de fora. Volto a falar do caso do Carvalhal. O caso do Carvalhal foi um caso pouco falado na altura em Portugal, ainda assim. Foi um caso de muito sucesso. Estava o Carvalhal, estava o Bruno Lages, estava o João Mário, estava o Jónio Conceição, ou seja, estava uma série de pessoas que hoje no futebol português são perfeitamente reconhecidas, mas que fizeram aqui um trabalho excelente, mas um trabalho de pouca mediatização, digamos assim. Mas eles, na altura, em dois anos, deram completamente a volta àquilo para melhor no Alali. E eu creio que, nessa altura, os clubes estavam a investir um pouco mais na formação. Eu creio que agora, de alguma forma, tentaram conter os custos nessa área. O que, a meu ver, mas isto é uma opinião pessoal, não é o melhor caminho. Eu acho que é importante apostar na formação. Até porque a fatia de leão do futebol dos Emirados é baseada em jogadores locais, portanto só podemos ter quatro estrangeiros. Agora podemos ter mais seis, digamos que, residentes, mas ainda assim, a fatia de leão é o jogador local. Portanto, o desenvolvimento da formação, a mim, parece-me fundamental. Eles, ultimamente, têm optado, grosso modo, por aquilo que me vou percebendo, salvo raríssimas exceções, mas por recrutar treinadores árabes, portanto, de língua árabe. Pronto, são estilos diferentes de trabalho. Eu, obviamente, prefiro mais um treinador europeu, um português, um holandês. Acho que, principalmente, na nível da formação, um português, um holandês são treinadores normalmente interessantes, mas são questões de filosofia. Agora, não quer dizer que eles, até por força das circunstâncias que vivemos e de uma eventual redimensionar os custos, que os possa puxar a voltar a apostar na formação como parte estratégica. O Nelson, pergunta-te, Pedro, como é que se vive aí o fornezinho das transferências desde os adeptos à comunicação social? O Nelson, há aqui situações do arco da velha, não é? Porque é um país árabe, não é? E, mesmo assim, a Arábia Saudita e o Catar trabalham com outros valores. E, como os valores são grandes, principalmente para o jogador que vem de fora, porque não há teto para o jogador que vem de fora, o clube paga aquilo que entender, não é? E que negociar com o jogador. Portanto, os rumores são muitos, os rumores são muitos. Há, as pessoas olham com interesse. Há uma carência, ainda assim, grande de comunicação em inglês, mas a comunicação em árabe que é feita é um pouco semelhante à que temos em Portugal, ou seja, há uma grande atenção mediática árabe, em árabe, por aquilo que se passa no futebol em geral. E, à volta e meia, há rumores de transferências astronómicas, não é? Algumas que se poderão vir a concretizar, outras não. Há jogadores que chegam aqui e pedem helicópteros, já tivemos um caso desses, que chegaram aqui já com tudo combinado e um determinado clube, pediram um helicóptero ao clube e o clube depois não aceitou e o jogador foi de volta. Mas temos, assim, umas situações caricatas, mas há, de facto, também há um grande interesse por perceber o que é que se passa no mercado e que tipo de talento é que pode vir para cá. Ora bem, eles dois estão a fazer muitas perguntas sobre a realidade, portanto, mas vamos agradecer as perguntas. O Joaquim agora pergunta-te como é que está a formação de treinadores aí nos Emirados, se existem cursos, como aqui em Portugal. Sim, existem, mas os cursos aqui, portanto, os cursos aqui são homologados pela AFC, que é o EFA, digamos assim, daqui da Ásia, e não têm de todo as exigências que têm os cursos na Europa e principalmente em Portugal. Aliás, isso é uma questão muitas vezes debatida, nós também já falamos disso aqui. Basicamente, o que acontece é assim, um treinador que tenha um curso UEFA, homologado pela UEFA, um UEFA-C, um UEFA-A, um UEFA-PRO, um UEFA-B, chega aqui e se vier trabalhar para um clube, o clube consegue, junto da Federação e, posteriormente, junto da AFC, conseguir, portanto, o reconhecimento de competência para o curso da AFC. Imagina, um tipo com UEFA-B pode fazer o reconhecimento para a AFC-B, pronto, e fazer aqui a sua vida profissional sem problemas. O contrário não é possível. Por exemplo, se eu posso, com alguma facilidade, tirar até um AFC-A, só que depois não consigo converter isso para UEFA, obviamente, porque lá está, os cursos têm um cariz diferente, não têm a mesma qualidade, diria eu, penso eu, nunca tirei, mas é o que me parece, não terão a mesma qualidade dos nossos cursos UEFA na Europa e, principalmente, em Portugal, onde é, de facto, muito difícil tirar o curso. Mas não há problema nenhum. Portanto, um treinador que tenha carta homologada pela UEFA, de treinador, pode vir perfeitamente para aqui e vai ter equivalência, sem problema. Ora, muito bem, vamos avançar e antes de irmos para a revista de imprensa. Já tens aqui uma pergunta que entronca na revista da semana, que é o Roberto Simões que te pergunta qual é a tua opinião sobre o novo modelo do Campeonato de Portugal, que, no fundo, é o novo modelo, não só o Campeonato de Portugal, é um novo modelo competitivo, com aquela criação da terceira liga e, depois, uma série de alterações ao longo dos anos para alterar este figurino competitivo. O que é que te parece, Pedro? Roberto, não era bem as mudanças que eu esperava, ou seja, tinha uma ideia diferente. Há um restyling, há um make-up, não é? Ou seja, temos, de facto, alterações. Estávamos todos a clamar por alterações e, de facto, existem essas alterações. A ideia da terceira liga parece-me, em teoria, interessante, mas continuo a achar que nós precisávamos, quando eu falava da reformulação dos quadros competitivos, eu pensava de cima a baixo. Ou seja, só excluía os distritais. De resto, de cima a baixo, tudo reformulado e, principalmente, redimensionado. Ou seja, eu creio que aquilo que é o objetivo final, portanto, entendi bem. Três épocas diferentes. Eu creio que o objetivo final, ainda assim, vamos ter clubes a mais. Porque uma coisa é a estrutura, o modelo estrutural que foi seguido e eu, honestamente, não tenho conhecimentos, não estou tanto por dentro do processo e dos números que existem em Portugal para, obviamente, ter uma ideia muito, muito mais clara e muito mais afinada daquilo que são as realidades dos clubes aí e das competições. Portanto, confio, quero confiar e quero acreditar que as pessoas que estão a tomar as decisões, obviamente, têm outros dados que eu seguramente não tenho. Mas, ainda assim, eu continuo a achar que são clubes a mais. A terceira liga, neste caso, mais o campeonato de Portugal, continuo a achar que são clubes a mais porque mexe-se ali, de alguma forma, na estrutura. Mas o que é igualmente importante, a meu ver, é as questões de licenciamento. Ou seja, a elegibilidade dos clubes para participarem nessas competições. Quais são as regras, se existem essas regras e como é que se vão fazer cumprir essas regras. Isso, para mim, é tão ou mais importante do que o próprio redimensionamento ou a própria reestruturação dos campeonatos em si. E depois, aquilo que é as ligas profissionais, neste caso, a primeira liga e, principalmente, a segunda liga, onde também sabemos que existem problemas recorrentes e onde também sabemos que já existem regras, de alguma forma, apertadas e claras em vigor, mas que mesmo assim nós vamos tendo notícias algo chocantes, não é? Aí as coisas ficam um pouco na mesma. Portanto, eu acho que há mudanças, que era isso que todos, de alguma forma, queríamos. Não sei se essas mudanças vão ser as mudanças necessárias, sinceramente. Mas pronto, teremos que dar oportunidade às decisões de seguirem em frente e depois avaliar o que vai acontecer, não é? Mas continuo a achar que são clubes a mais. Pedro, nós temos aqui outra pergunta até do Atílio sobre os Emiratos, já lá vou, mas já que estamos a falar sobre isto e a Revista da Semana, ontem à noite tive aqui um programa com o Presidente da Sá de Leixões, com o Capitão do Feirense e com o Jorge Teixeira, o Jorge, nosso amigo, a gente, também com uma ligação no passado a Leixões, que tinha a ver com a questão da Liga Pro e as decisões. O que é que te parece a tua opinião, no fundo, sobre esta decisão, que é muito difícil e está a ser muito difícil encaixar aqui em Portugal, olhando para aquilo que tem sido a prática comum além fronteiras, ou seja, onde acabou, acabou tudo. E onde se reiniciou, reinicia tudo, não é? Tudo, estou a dizer futebol profissional, bem entendido. Sim, e foi um excelente programa, de facto, ontem, com pessoas que estão por dentro da realidade. E eu também acho, como já falamos a semana passada, que há uma falta de coerência na decisão. E a única explicação que eu vi em público, que eu consegui, que eu me conseguia perceber, é a situação dos estádios não terem condições. E eu não aceito muito bem essa decisão. Eu não aceito muito bem essa decisão. Mas, continuo-te a dizer, importante aqui é aquilo que a DGS diz. E a mim faz-me confusão, uns poderem jogar, outros não. Faz-me confusão. Está-se a falar muito da Segunda Liga, com alguma razão de ser. Faz-me também muita confusão aquilo que foi o processo de subida do Campeonato de Portugal à Segunda Liga. Parece-me, honestamente, um pouco arbitrário. Sim. A decisão é esta, está feita. Portanto, há quatro séries. Bem diferentes, bem diferentes. Eu sei que é complicado. Por exemplo, a Segunda Liga, apesar de tudo, conseguimos entender a lógica. Ok, só vem os dois que estão em primeiro e deixam os dois que estão em último. Eu volto a dizer, eu não concordo muito com isso, mas, pelo menos, tu tens essa lógica. Agora, no Campeonato de Portugal, tu tens quatro séries. Só vem estes dois e os outros dois ficam, porque estes dois têm mais pontos. Aí é que eu acho que, de facto, é uma machadada forte. E podia-se resolver, minimamente, a questão, pelo menos, com o play-off. Lá está, são seis jogos versus, potencialmente, 90 ou 91 jogos. Portanto, aí é que eu acho que a situação até foi um pouco mais injusta. De resto, dizer que compreendo muito bem a questão do Casa Pia e do Cova da Piedade. Também entendo muito bem a questão do Feirense. Ainda assim, dizer-te, aproveitar-te uma oportunidade para dizer que, ainda que não, como provavelmente todos gostaríamos, mas saudar especialmente o regresso do Feirense à Primeira Liga, se, de facto, tudo correr conforme aquilo que está previsto. Porque, principalmente, fazendo votos para que possam jogar no São Luís. Não sei em que condições está o São Luís, mas faço votos para que possam jogar no São Luís, porque é daqueles clubes que têm mística, têm carisma, e faz-me lembrar a década de 90 com o Pag Fortes, e como era difícil aos grandes irem ganhar a São Luís. E como era difícil para todos, no fundo, passar a São Luís. E saudar, saudar nesse aspecto, o Feirense. O Nacional é um habitué, já das andações da Primeira Liga, nos últimos 20 anos, ao contrário do Feirense. Mas é que, como te digo, é uma decisão que é um pouco difícil de entender. A meu ver, eu continuo com dificuldade em entender e encaixar a decisão, mas ela está tomada e também percebo que, a partir daí, os clubes que já não vão jogar, tentem, de alguma forma, compensar o máximo possível as suas contas. Mas, pronto, aí é a lei da sobrevivência, entrar em campo. Pedro, o Joaquim Barbosa pergunta-te agora se achas que o caminho vai ser no sentido de voltar atrás no tempo e ter aquela série norte, centro e sul, e não sendo isso o caminho, ou não sendo esse o caminho, se achas que poderia ser esse o caminho? Eu fiz aqui há umas semanas, eu fiz um pequeno estudo. Basicamente, e muito rapidamente, a minha ideia seria isto. Uma primeira liga com 14 clubes, desciam 4. Uma segunda liga com duas séries de 14 clubes, sobem 2 em cada série e deixem 3 em cada série. E uma terceira liga com 3 zonas de 14 clubes cada uma, sobem 2 em cada zona e deixem entre 2 a 4 em cada zona para os distritais. E, obviamente, sobem o mesmo número dos distritais para a terceira liga, neste caso. Portanto, o campeonato de Portugal, basicamente, seria a terceira liga. Mas, entre estes, entre a primeira, a segunda e a terceira liga, teríamos 84 clubes no total. Ou 84 equipas. Pronto, porque eu também, as equipas, não é outro problema, mas pronto, já dou do barato. Teríamos 84 equipas, nem teríamos 84 clubes. Provavelmente teríamos 76 clubes no total. E isto permitiria que houvesse, por um lado, mais competitividade, a meu ver, e, por outro lado, uma redistribuição de receitas entre os vários envolvidos, de cima a baixo. Mais adequada à realidade portuguesa, não é? Eu creio que sim. Menos clubes, por um lado. A possibilidade de redistribuição de receitas, para mim, eu acho muito importante filmar todos os jogos. Não quero dizer que todos os jogos possam ser transmitidos, obviamente que não há espaço para isso, mas filmar todos os jogos e os que não puderem ser transmitidos nos canais, que possam ser transmitidos pelas plataformas streaming, via YouTube, porque isso ajuda até a vender jogadores para fora, ajuda a desenvolver o negócio do futebol em Portugal e, de alguma forma, também, que os clubes possam ter patrocínios porque estão a ser transmitidos, nem que seja no YouTube, estão a ser transmitidos para uma plateia worldwide, não é? Para todo o mundo. Portanto, há aqui várias coisas que eu penso que ainda assim terão que ser pensadas. Agora, a decisão está tomada, tanto quanto é perceptível. Vamos ter que aguardar para ver a decisão em curso e ver também o que é que vai acontecer a partir daí. Porque, por exemplo, em questões de licenciamento, já li algumas ideias por alto, não sei até que ponto é que eles vão muito avante com as questões do licenciamento, apartar mais o licenciamento. É também isso que se depende daquele texto publicado pelo doutor Fernando Gomes em vários órgãos de comunicação social. Não sei exatamente se eles vão e até que ponto eles vão adiante com questões de licenciamento. Creio que são questões essenciais para começarmos a ter algum equilíbrio e termos alguma regra porque as coisas como estão é que não podiam ficar de maneira nenhuma, parece. Sem dúvida. Ora, voltando então um bocadinho atrás, para voltarmos a falar dos Emirados e da realidade do futebol local, o Atílio Coelho pergunta se há o culto do jogador estrela, se o público admira o talento e faz o jogador ser famoso, mesmo sendo estrangeiro. Sim, normalmente até mais pelo estrangeiro que eles têm. Nós temos aqui, por exemplo, neste momento no Alnácer está o Álvaro Negredo que jogou no Manchester City, seleção de Espanha, etc., Valência. No mesmo Alnácer está o nosso Tozé, o português Tozé, que jogava no Vitória de Guimarães e são jogadores reconhecidos. No próprio Alain, neste momento, tinha o sueco Marcos Burke que esteve no Campeonato do Mundo. Portanto, passam por aqui os jogadores interessantes. Já jogou o Drenta no Baniás. Há uns brasileiros aí que também são muito reconhecidos, não é? Sim, por exemplo, neste momento, o Igor Coronado, do Sarja, e o Fábio Lima, do Aluazel, e o Caio, que também está no Alain, mas que jogou cinco anos no Aluazel, são jogadores que... são jogadores que agora são reconhecidos, mas fizeram o nome aqui nos Emirados. Ou seja, eles não vieram para aqui. O Caio já tinha alguma moral no Brasil, porque tinha jogado no Botafogo e no Internacional. Portanto, já era um jogador que tinha alguma moral. Mas, por exemplo, o Fábio Lima não. O Fábio Lima vinha do Atlético Goianiense, das divisões inferiores, embora tivesse tido passagens pelo Vasco e pelo São Paulo, mas era nas camadas de base, nas categorias de base. E o Igor Coronado jogou nas divisões secundárias inglesas, no MK Dones, e depois jogou em Malta. Também andou por Itália, mas também em clubes... Não tinha ainda estatuto e chegou aqui e ganhou esse estatuto. Chegou aqui e ganhou esse estatuto. E, de facto, tem o Wellington, também está agora no Aluazel, que jogou no Spartak de Moscou, o brasileiro. Portanto, há vários jogadores que vêm para aqui com o nome. Já tivemos outros jogadores que passaram por aqui e não resultaram muito bem. O Luca Toni também. Portanto, o Ricardo Oliveira, também da seleção brasileira, também passou por aqui. Portanto, e eles gostam desse tipo de jogadores. Eles apreciam muito e idolatram. mas a maior estrela aqui é o Cristiano Ronaldo. Ninguém tenha dúvidas disso. Andam biúdos na rua e tudo com camisolas da seleção do Cristiano Ronaldo. É engraçado perceber que eles apreciam muito mais o Cristiano que o Messi. O Cristiano também vem cá algumas vezes. Vem cá com a regularidade ao Dubai. E eu creio que as pessoas também, pronto, se afeiçoaram a ele um pouco por causa disso. Mas o Cristiano Ronaldo é, de facto, a estrela maior do futebol para eles aqui nos Emirados. Ora, muito bem. Vamos avançar para os jornais de hoje, para as primeiras páginas. Jornal da Bola, presidente, esteve no balneário e deu confiança ao plantel. Continuaremos a cumprir com toda a gente dentro ou fora de casa. Vieira garante salários sem cortes. É a capa do Jornal da Bola. SAD entende que não faz sentido pedir aos jogadores o título e reduzir os vencimentos. Ou seja, não faz sentido estar a pedir o título e reduzir. No recorde diz acreditem. É exatamente a maior palavra que vemos na primeira página. Tudo farei nem que seja noite e dia para o Benfica continuar a cumprir com toda a gente. Vieira foi ao balneário no Seixal passar mensagem de confiança na dobradinha. Bruno Lages, Tiago Pito e Rui Costa também falaram aos jogadores e depois no Jornal do Jogo também aparece mas se bem que na parte de cima da página Luís Filipe Vieira não podemos perder o campeonato da credibilidade. A nossa obrigação é ganhar. Pedro posso dizer vamos começar por aqui está nos três jornais depois vamos aos outros temas é o chamado tocar a reunir e aquilo que já falamos aqui várias semanas o Benfica com mais algum conforto financeiro não vai fazer cortes e aposta muito nisso também para dizer aos jogadores ok, a gente está-vos a pedir o título não vamos cortar nos salários. Exatamente diretor desportivo Rémulo Marques é exatamente isso é exatamente isso estão a responsabilizar os jogadores no fundo porque ao dizer assim não, nós até podemos fazer lay-offs podemos fazer cortes podemos fazer isto e aquilo não, mas vamos tentar cumprir na íntegra com vocês de alguma forma também está a passar a bola aos jogadores pronto, e vocês agora cumpram connosco também e deem tudo o que puderem para chegar ao campeonato e aqui se prova mais uma vez que o quão é importante um clube ter estabilidade financeira muitas vezes eu vejo comentários de agressividade por causa do futebol ser indústria e do futebol ser dinheiro e eu percebo os comentários dos adeptos mas também temos de perceber uma coisa para haver futebol profissional tem que haver dinheiro para pagar aos jogadores isto é uma verdade lá para Alice mas é assim e o Benfica nesse aspecto tem-se cuidado tem-se cuidado tem procurado e tem feito segundo as notícias um bom caminho a nível de saneamento financeiro e permite numa situação destas em que está apertado para todos estarem com uma postura a dizer não senhor isto está complicado mas nós vamos fazer os possíveis e os impossíveis para cumprir com tudo e isto pode pode se o campeonato de facto for à frente e chegar ao fim pode vir a fazer a diferença a nível de um eventual campeão nacional portanto é daqui se vê a importância de um clube de um clube ter saúde financeira e ter estabilidade a todos os níveis penso eu Ora Luís Felipe Vieira esteve no balneário Pinto da Costa esteve no relevado Pinto da Costa tomou o pulso à retoma diz o Jornal do Jogo Presidente marcou presença no treino e esteve à conversa com o Sérgio Conceição de máscara como bem dizer Romário é para blindar a 100% Romário Baró média é posta firme para 2020-2021 mas com novo contrato e nova cláusula o Futebol Clube do Porto quer potenciar a geração Youth League estamos a falar de Fábio Vieira e João Mário como os próximos a renovar diz o Jornal do Jogo no Jornal Record do Futebol Clube do Porto o destaque é a primeira visita do Presidente Pinto da Costa de máscara no Olival conversou com Sérgio Conceição e Luís Gonçalves para evitar aglomerações eleições devem ser em dois dias diferentes já no Jornal da Bola Pinto da Costa deu apoio no treino acompanhou os trabalhos e conversou com Conceição ou seja há aqui uma linha Luís Felipe Vieira foi ao balneário e Pinto da Costa está no treino no retomar dos trabalhos os Presidentes as figuras máximas a marcar em presença a passarem de certeza uma mensagem de confiança porque vai-se decidir o título e as contas estão apertadas Sim, sim é motivar as tropas são toques a reunir não é? lá está tudo isto é muito estranho tudo isto é muito fora da normalidade e neste momento é preciso eu creio que a parte até das questões físicas não é? desconheço totalmente em que estado possam estar os jogadores eu creio que a questão mental neste momento vai fazer muita diferença porque lá está vivemos uma realidade muito estranha não é? fora daquilo que é o comum e que é o normal e agora vamos ter de repente grandes decisões num curto espaço de tempo se as tivermos obviamente se tudo correr como está planeado vamos ter essas grandes decisões num curto espaço de tempo e os jogadores vêm de uma situação de letargia de confinamento em que estão fechados em que estão letárgicos em que estão ali enclausurados para uma situação em que rapidamente vão ter que dar a resposta a uma tensão competitiva muito alta porque é só um ponto de diferença portanto ninguém pode facilitar neste caso o Porto não pode facilitar vai em primeiro mas o Benfica também não pode facilitar porque senão não chega lá portanto vão ser vão ser de facto momentos tensos isto já para não falar de todos os outros consoante os seus objetivos portanto a margem de erro é curta mas ao mesmo tempo a oportunidade para o erro é enorme talvez como nunca foi noutros tempos Pedro eu lembro-me de algumas revistas de imprensa que a gente fez ainda no âmbito a Rádio Estádio na altura quando o Futebol Clube de Porto vence a Youth League e falamos várias vezes que era uma oportunidade de ouro para o Futebol Clube de Porto finalmente abrir a porta e apostar na formação o Jornal do Jogo diz hoje que realmente Fábio Vieira e João Mário são os próximos e que o Futebol Clube de Porto vai apostar forte na geração que ganhou a Youth League talento está lá o Futebol Clube de Porto ainda por cima financeiramente está numa situação complicada portanto os ingredientes estão lá todos não é? porque os jogadores têm qualidade não é só porque ganharam a Youth League porque não é fácil ganhar a Youth League e o Mário Silva esteve aqui connosco recentemente e explicou a dureza da prova mas o Futebol Clube de Porto está realmente com uma geração de enormíssimo talento e faz sentido apostar nestes jogadores Sim, faz todo sentido faz todo sentido até porque também as circunstâncias de alguma forma as circunstâncias financeiras tanto quanto conhecemos também obrigam a isso e pode ser como dizem os ingleses a blessing in disguise pode ser algo de muito bom para o futuro do Porto aparentemente agora pá, olha tem que se agarrar aos miúdos também o que não é nada mal porque os miúdos têm qualidade não é? mas ao mesmo tempo pode ser também uma maneira de o Porto começar a arrumar a casa em termos financeiros e estávamos a falar há pouco do Benfica e seguir de alguma forma as mesmas pisadas porque tem potencial para isso o Porto tem potencial para isso eu continuo curioso para perceber se esta fornada da Youth League foi uma fornada ou isto é um trabalho que, opa, ok não é todos os anos a ganhar a Youth League mas todos os anos a dar dois, três jogadores porque é isso que no fundo no fundo interessa até mais ganhar a Youth League eu acho que a Liga dos Campeões nas Camadas Jovens é formar jogadores todos os anos que possam agora o Porto tem tem ali um manancial de jovens que aquilo é uma maravilha não é? o Diogo da Baliza os Diogos Centrais curiosamente acho que os dois passaram pelo Leixões Tomás Esteves Tomás Esteves lateral direito Fábio Vieira Vitinha quer dizer o Fábio do ataque é verdade a Baliza é o ponta de lança tem soluções para todos os gostos o Vítor Ferreira também que está a aparecer agora ou estava a aparecer agora antes de acabar o campeonato portanto tem ali um manancial de talento que eu penso só tem que aproveitar não é? é um pouco é um pouco e pode estar ali também depois uma mina de ouro financeira mais tarde tem ao Porto a capacidade eles conseguirem segurar agora aliás Romário Baró que é este destaque vai renovar e a cláusula vai aumentar estava a ser falado para os maiores clubes do mundo portanto por aí se vê pode passar a sustentabilidade financeira do Porto também essa aposta dentro quando tem realmente uma geração de enormíssimo talento em relação ao Sporting as primeiras páginas dos jornais de hoje no recorde Palhinha na lista de vendas pode tornar-se um dos principais negócios do verão Sporting não aceita menos de 12 milhões de euros sondagem sondagens das grandes ligas e propostas iminentes Sporting de Braga tem direito a 15% até 30 de setembro equipa B regressa já na próxima época diz o recorde depois no jornal a bola em relação ao Sporting o que esperar dos 6 miúdos promovidos à equipa principal por Ruben Amorim e depois no jornal o jogo outro Fernandes na mira inglesa Rodrigo Fernandes pode seguir caminho de Bruno contactos intermediados por Jorge Mendes há mais 7 craques no forno aposta na formação já tem rosto ou já tem rostos neste caso diz o jornal o jogo penso que Pedro poderá dizer sem margem de erro que a contratação de Ruben Amorim também tinha muito que ver com este âmbito e o Ruben Amorim já está realmente a fazer isso sim e é o ADN do clube o Sporting tem historicamente excelentes excelentes produtos da formação dentro dos melhores que tivemos em Portugal e portanto isso tem a ver muito com o ADN do clube e acho que também é importante tomar essa cultura que perdeu um bocadinho parece-me que sim e aquilo que tem vindo a público de algumas possíveis contratações como a do Adrian e do João Mário também o próprio Palhinha pronto agora aparentemente também pode estar na porta de saída mas é um retorno a casa o Wilson Eduard também se falou disso ou seja é essa mescla que eu acho que é interessante é ter uma espinha dorsal com os jogadores mais experientes mas que tenham conhecimento da casa mais os miúdos que possam aos poucos ir subindo porque também também não sou muito apologista de atirar os miúdos às feras porque uma coisa é o João Félix é um João Félix que chega e rebenta e pronto tudo bem outra coisa é pegar num jovem e exigir logo num jovem aquilo que se exige de um jogador experiente aí pode ser contraproducente e o Porto também antigamente também fazia isso bem tinha aquela espinha dorsal dos Vítor Bahia Jorge Costa Luís e tal por aí fora e depois vinha aparecendo um ou outro jogador como apareceu o próprio Sérgio Conceição que de repente aparece ali e vai entrando e vai jogando e vai ganhando o seu espaço e eu penso que o Sporting é um pouco dentro dessa linha que pode e deve seguir e depois a médio e longo prazo isso também até a nível financeiro começa a ser também benéfico para o clube não só a nível desportivo penso eu Sem dúvida ora no recorde aqui outro destaque bastante importante Liga junta-se a Grupo Trabalho da Federação a Bundesliga arranca a 16 mas vou pegar nisto Pedro mesmo estádios a 25% preocupam muito porta fechada pode custar 52 milhões de euros a clubes é realmente um novo paradigma e os clubes têm que se preparar para viver com poucas receitas Sim mas o presidente Fernando Gomes no texto que escreveu para a comunicação social fala da questão de o futuro do futebol não está garantido e eu creio que um dos grandes méritos desta situação do Covid que por um lado nos aflige a todos é trazer muitas verdades à tona da água para que possamos não uma questão de castigo ou de censura mas para que possamos perceber o que se está a passar e como é que podemos dar a volta à situação porque se vivia um período creio eu de alguma letargia no que diz respeito à questão do público porque temos também aí temos como em quase tudo realidades diferentes temos os grandes e neste caso particularmente o Benfica com médias de assistência em casa brutais depois temos ali clubes com médias de assistência interessantes o Vitória de Guimarães o Sporting de Braga etc e depois daí para baixo há clubes que percentualmente têm boas assistências o caso do Famalicão também não será alheio ao facto da boa época que estavam a fazer percentualmente ainda em conta a capacidade dos seus estádios também têm algumas médias de espectadores interessantes e depois a partir daí e aqui já incluo também a segunda liga que apesar de tudo é uma competição profissional e eu teria alguma curiosidade em saber quais são os clubes que têm receita suficiente de jogos em casa para cobrir sequer as despesas de organização que são altas ou seja tem que se pensar nisto tem que se olhar para isto com outro cuidado e perceber porque essa perda de receita que é aí falada eu creio que será mais a um nível superior do que propriamente dos clubes da segunda liga e eventualmente dos clubes de fundo da tabela na primeira liga mas ainda assim é algo que é preciso refletir de uma vez por todas e também me parece que aí a questão de estar sempre a bater na transmissão televisiva e na Sport TV não é tanto por aí porque lá fora como vemos em Inglaterra também todos os jogos são transmitidos e no entanto os estados estão sempre cheios é uma questão de cultura desportiva é uma questão de várias outras coisas que me parecem e sendo que a Sport TV na questão dos horários às vezes acredito que sim mas não é por aí não é por um jogo dar na televisão porque eu como adapto de futebol se puder ver um jogo ao vivo não me interessa se ele está lá na televisão não eu se puder assistir ao jogo ao vivo e acredito como eu muita gente igual se eu puder assistir ao jogo ao vivo eu prefiro assistir ao vivo do que estar a ver na televisão portanto são públicos diferentes são serviços diferentes a questão dos horários com cedo que sim alguns horários de facto não serão muito adequados mas também creio que não é só bater na Sport TV que vai resolver o problema creio que tem que se olhar também para aquilo que tem que ser feito a nível da comunicação do conteúdo das comunicações dos ramos de flores que os clubes estão sempre a oferecer uns aos outros e que depois os adeptos também entram no mesmo ping-pong portanto esse tipo de coisas é que tem que creio que se tem que começar também a pensar e depois obviamente o conforto nos estádios tudo isso tudo isso me parece bastante importante para tentar de alguma forma revelar essa questão o mais depressa possível Ora ainda no recorde Pedro e é sempre pelo menos para mim e imagino para ti também às vezes misturar política e futebol é uma coisa que me custa bastante mas neste caso é quase incontornável polémica com André Ventura de Ricardo Quaresma António Costa o primeiro-ministro e sindicato dos jogadores apoiam Ricardo Quaresma nesta questão do racismo que Ricardo Quaresma sim surgiu contra as palavras de André Ventura qual é a tua leitura sobre isto sendo que eu digo desde já que André Ventura quando disse e ficou muito indignado de um jogador falar de política Ricardo Quaresma respondeu bem porque André Ventura ficou conhecido por ser alguém que falava de futebol não sendo a área dele portanto a partir daí Ricardo Quaresma aí foi uma tribela para golo Sim ele é um político que fala de futebol ou era um comentador de futebol que é político e agora o Quaresma não pode fazer o caminho inverso aliás acho que tem mais legitimidade o Quaresma fazer o caminho inverso do que o André Ventura às tantas para se meter no futebol porque eu tenho mais problemas é que a política se meta no futebol que as pessoas do futebol tenham uma opinião política são pagadores de impostos em liberdade são pagadores de impostos porque não não gosto daquelas questões às vezes nas campanhas dos atletas não acho que isso seja mas tem direito a isso eu não gosto muito mas acho que tem direito a isso acho que é menos legítimo o contrário a política se vir a meter no futebol porque porque aí acho que a política deve ficar no seu espaço e que é um espaço importante independentemente às vezes os intervenientes não serem assim de grande nível digamos assim usando uma terminologia futebolística não serem grandes players são players um bocadinho fraquinhos neste caso neste caso eu creio que aquilo que o André Ventura fez foi algo foi incoerente não tem coerência nenhuma porque ele faz isso e ele está a fazer o caminho contrário porque é que o Quaresma não pode falar sobre política mas preferencialmente estou contigo preferencialmente não misturar os dois mundos então é o ideal isso é o ideal cada um cada um ficar ficar mais no seu galho possível sendo que o futebolista ou a pessoa ligada ao futebol é um cidadão portanto tem direito a ter a sua opinião política como o Ricardo Quaresma disse isso exatamente eu pago os meus impostos sou português tenho direito e ele analisou mais que uma questão política uma questão da sociedade no fundo digamos assim portanto e tendo em conta que a sua etnia é que nós todos sabemos e portanto quem não se sente não é filho de boa gente Pedro porque estamos a falar desta situação e nós aqui gostamos também de fazer um bocadinho a revista da semana aquela possibilidade que parece mais do que uma possibilidade parece-me quase uma certeza de ser a Cláudia Costa a próxima responsável do Conselho de Disciplina da Federação que levantou muitas questões precisamente pela questão política de ser alguém que tem as suas funções no Partido Socialista e no Parlamento mas também causou enorme estranheza este digamos afastamento do José Manuel Meirinho para um cargo de conselheiro porque alguém muito conceituado muito respeitado parecia-me unânime até e portanto causou aqui algum choque qual é a tua leitura sobre isto? É uma leitura muito confusa é muito confuso para mim é como se fosse um grande nevoeiro aí à volta não percebo começo logo por não perceber porque é que o José Manuel Meirinho sai de alguma forma a questão da entrada da doutora Cláudia Costa não me merece grandes comentários é uma decisão por lá está porque eu não percebo bem o contexto da decisão é obviamente que tudo tem uma razão de ser e eu é que não sei qual é a razão mas tudo tem uma razão de ser depois aquelas questões de estar contra o Futebol Clube Porto então isso aí é que me passa completamente ao lado mas é que como te digo todo o início do processo começo logo por não entender o porquê porque agora o que é que estava o que é que estava o que é que estava o que era unânimo e é uma pessoa respeitadíssima portanto por todos os quadrantes causou realmente grande estranheza mas a decisão parece-me que está tomada e é daquelas coisas que às vezes é mexer no que está bem era como dizias há pouco que equipa que ganha não se mexe e esta parecia-me bem ora bem agora daqui em diante vamos ver o que é que vai acontecer e o que é que virá daí talvez os próximos tempos tragam alguma luz acerca do assunto ou tragam mais escuridão pode sempre dar para os dois lados isso é verdade ora bem jornal do jogo como sempre destaques para o Sporting Globo Braga e Vitória Sport Club Vitória de Guimarães e muito bem Sporting Globo Braga recém promovido ao plantel principal avançado traço objetivo ambicioso Ian Saeed quer estreia esta época estamos a falar de um jogador que ainda é júnior é filho de Vendor Saeed é o Sporting Globo Braga também a apostar na formação e custódio conhece bem o jogador e por isso além do Ian há outro jogador também que foi promovido parece-me que realmente os clubes percebem que pode vir aí um tempo muito conturbado pelo menos é a imagem que me fica e estão a tentar rentabilizar e potenciar os talentos que estão dentro das suas próprias casas sim mas o caminho nós falamos há muitos anos aliás fala-se no meio do futebol que o caminho é a aposta na formação o caminho é a aposta no recrutamento a preços acessíveis eu sou estrangeiro num país portanto eu sou estrangeiro aqui nos Emirados não tenho nada contra os estrangeiros agora acha que faz sentido trazer um estrangeiro que possa acrescentar qualidade trazer um estrangeiro tão bom ou não há alguns casos e muitos casos pior do que os jogadores que temos em casa isto logicamente não me faz sentido lá está como sempre há de haver uma razão ou razões para isso neste momento a falta de dinheiro obriga de alguma forma a recorrer às camadas jovens aos produtos das camadas jovens a ideia é ótima parece-me que o caminho é esse espero é que isto passe a ser parte da estratégia e não uma questão de recursos olha estamos à rasca agora vamos buscar os miúdos contra o meu clube falo porque nós historicamente fizemos isso muitas vezes quando estávamos à rasca íamos buscar os bebés foi assim que nasceram os bebés mas a verdade é que sempre que o fizemos depois acabámos por nos dar bem portanto porque é que em vez de estarmos a fazer isso em recurso quando as coisas já estão muito mais porque é que e aqui fala a nível do futebol português em geral porque é que não fazemos isso estrategicamente porque é que em vez de gastarmos dinheiro nas camadas jovens não investimos nas camadas jovens e procurando tirar dali algum rendimento desportivo e depois financeiro também obviamente eu creio que o caminho é essencialmente esse e depois o scouting para o recrutamento barato o recrutamento em divisões inferiores o recrutamento em mercados acessíveis eu penso que o caminho é essencialmente esse para nós mas isto é uma coisa que é dita muitas vezes em vários fóruns em várias conversas mas é pouco parece-me ainda pouco aplicada pelo menos até agora vamos ver a partida agora Pedro aqui em relação a vitória de Guimarães a vitória do Sport Club o jornal do jogo diz André André faz mira ao lugar europeu confiança está lá em cima nós olhando aqui para a classificação o que vemos é um Rioabe com 38 pontos vitória 37 e foi um Malicão 37 depois o Moreirense no oitavo lugar já surge com 30 pontos parece mais ou menos claro que este quinto lugar vai ser decidido entre estes três portanto Rioabe vitória e Famalicão e é normal que o Vitória aponta esse lugar porque é um lugar que normalmente o Vitória costuma ocupar sim vai ser decidido em fotofinis parece-me a mim o Famalicão estava em quebra portanto antes do término do campeonato o Famalicão estava ali já em quebra aliás o Famalicão a partir de janeiro tremeu um bocado isto em comparação obviamente com a época estratosférica que estava a fazer porque atenção não tirando mérito nenhum ao Famalicão o Famalicão está a fazer ainda assim um campeonato completamente não há palavras para descrever uma equipa que veio da segunda divisão e que estava há mais de 20 anos fora da primeira divisão portanto excelente aquilo que estão a fazer agora o player ali aí o joker aí para mim é o Rio Ave porque o Rio Ave joga muito à bola também joga financeira obviamente dentro da sua realidade portanto é aí neste momento parece-me o grande obstáculo a vitória de Guimarães como tu dizes e bem é o ocupante natural daquela posição será neste momento a quinta força assim em média do futebol português mas que neste momento tenha ali dois ossos duros de roer e em especial a meu ver o Rio Ave é diria talvez o candidato principal nesta altura a ficar em quinto lugar mas vamos ver vai ser uma ponta final muito interessante nesse particular também não só no título que também está com as contas muito apertadas jornal a bola nacional da Madeira num dia estava com os meus colegas no outro estava com o melhor do mundo portanto isto aqui é o guarda-reiros dos júniores que treinou com o Cristiano Ronaldo e diz que ninguém tem ideia da potência e da colocação do remate de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no fundo com esta questão de ser sócio vitalício de ter ido visitar o museu de ter ido treinar o Nacional da Madeira porque estava na Madeira agora também fez questão de publicamente dar os parabéns ao Nacional pelo regresso à primeira liga devolver um bocadinho daquilo que recebeu sem problemas a juntar a sua imagem a um clube que acabou por catapultá-lo também depois do Andorinha também tem que se dizer para o Sporting e portanto Cristiano Ronaldo a dar de volta imaginemos nós para um miúdo com todo o carinho e respeito guarda-redes dos júniores ter a oportunidade de repente de treinar com o Cristiano Ronaldo vai ficar para a vida toda vai deve ter ficado com aquelas mãos a arder há pouco falava-te o Cristiano Ronaldo aqui em relação aos Emirados sempre que o Cristiano Ronaldo tem assim um efeito estratosférico e ele tem muitos não é? aquilo para ele é relativamente normal depois no dia a seguir eu estou a receber no WhatsApp quando ele deu aquela bicicleta no ar com a régua que ele deu a bicicleta a dois metros e não sei quantos quando ele saltou no ar para cabecear também que é a dois metros e não sei quantos e ele com a cinta acima da cabeça do central e eles mandam-me aquilo tudo por WhatsApp como é que ele faz isto como é que ele faz isto os habitantes dos Emirados neste caso sim, sim, sim aqui nos Emirados circulam circulam essas fotografias que eles põem as réguas e ele saltou a dois metros e não sei quantos e está com a cinta acima do central o central também coitado a saltar mas não é culpa dele o Ronaldo é que salta alto demais e ele completamente a dar a cabeçada o pontapé de bicicleta também o pé a dois metros e não sei quantos e ele diz epá, como é que ele faz isto é impressionante é impressionante e é um orgulho para nós é um orgulho enorme para nós termos alguém que nos representa desta forma no mundo inteiro o Mourinho também faz um pouco isso na vertente treinador e felizmente desde o 2016 agora temos uma marca de futebol portanto a bandeira portuguesa é uma marca de futebol infelizmente não muito bem explorada a meu ver no estrangeiro mas isso são outras questões mais uma vez o doutor Fernando Gomes no texto que escreveu fala também sobre isso eventualmente venda de direitos de transmissão para o estrangeiro e eu creio que tudo isso é fundamental porque nós temos pelo menos na federação na minha opinião nós temos pessoas mais que capazes de dar a volta às coisas e de fazer bem às coisas por outro lado ao mesmo tempo que eu faço este elogio preocupa-me porque é que isso em muitas situações as coisas ainda não estão perto de onde deviam estar nomeadamente nisto que temos discutido tantas vezes dos quadros competitivos e das regras para os campeonatos da federação Pedro do ponto de vista da atratividade da liga tu parece que é uma liga atrativa para ser transmitida ou para os direitos de transmissão serem comprados por países por exemplo do Big Five a nossa liga a liga não assim à partida a questão aqui que se tem que colocar é que o produto precisa obviamente de algumas modificações nós temos problemas graves por exemplo do tempo de jogo do tempo útil de jogo nós temos problemas graves também naquilo que diz respeito à quantidade de paragens e que influencia também o tempo de jogo por causa das faltas etc portanto há uma série de coisas no produto em si pouco público também que a imagem não é boa nesse aspecto pouco público também e eu aí sou da opinião que devem ser muitos em relação ao público devem ser muitos a pagar pouco e não pouco os a pagar muito portanto e isto agora é uma questão também de mudança de paradigma porque é uma questão de mudança de paradigma porque tu para ter sponsors só é interessante para os sponsors se mexeres com muita gente porque é isso que lhes dá exposição exposição ao público seja diretamente no estádio seja também na televisão tu precisas de ter audiências e obviamente que é importante em relação às cinco principais ligas tendo em conta que essas ligas já têm o produto deles pode ser complicado vender principalmente vender a grandes preços agora há muitas formas de fazer as coisas hoje em dia a tecnologia permite muitas coisas se não venderem já podem por exemplo pôr numa plataforma para fora do país fazer o bloco da geolocalização em Portugal portanto bloquear para Portugal a transmissão da Sport TV mas deixá-la aberta para fora por plataforma streaming pode-se fazer isso e se não conseguirem já arrecadar uma grande receita pelo menos é um trailer é um teaser percebes porque há aqui muita coisa em jogo não é só a questão da transmissão e do pagamento pela transmissão é também a promoção do jogador repara um Rio Ave a dar a nível global já tem ali muito muito que vender tem ali muito ponto de interesse e quem diz o Rio Ave o Malicão pronto o Vitória mas o Vitória até já tem quase tudo tem estádio tem público pronto estou a falar daqueles que ainda não tenham não tenham esse nível de estádio portanto tem ali uma fonte de receita é uma possível fonte de receita e o próprio jogador sabe que está a ser transmitido portanto também também isso é outra fonte de motivação sabe que o estão a ver lá fora naturalmente é mais fácil para o próprio agente promover o seu jogador pode dizer ao diretor desportivo dos Emirados da China da Coreia da Arábia Saudita olha veja aquela hora no Youtube vai dar o jogador ao número 8 e eles vão ver e vem o jogo todo não há cortes não há truques nenhums portanto é claro tanto o jogador ou vale ou não vale portanto há aqui várias várias perspetivas que não é a questão do dinheiro já a partida e o que podemos arrecadar é a promoção do nosso produto e depois também o feedback porque é importante ter feedback dizer olha isto está bom isto está mal e a gente também pode olha nem tínhamos visto as tantas podemos alterar as tantas podemos pôr a câmara do outro lado onde for possível podemos pôr a câmara do outro lado para a bancada central e aí já terá outro público não é? porque sabemos normalmente as bancadas centrais onde estão o público mas também as bancadas centrais onde normalmente está a câmara 1 que está a filmar o outro lado onde muitas vezes não está tanto público portanto mediante as condições técnicas também se pode fazer este jogo em alguns sítios já se faz isso em outros não portanto mas é o Rio Ave por exemplo faz isso a câmara está do lado oposto portanto é tudo uma questão de depois de se trabalhar agora penso que é importante é filmar os jogos todos aqui estou a falar abaixo da segunda liga obviamente filmar os jogos todos nem que seja só com uma câmara como a Sport TV está a fazer com a segunda liga e põe no streaming e ter registros disso nos YouTubes e mandar para fora mesmo que ninguém pague a partida mandar para fora quando houver alguém que pague pronto aí a conversa é outra porque hoje com isto de bloquear a geolocalização era uma maneira de promover o produto também não é? claro claro sem medo sem medo que nos critiquem sem medo que nos digam que isto está mal aquilo está mal porque também nos outros lados também há coisas que estão mal e eles depois corrigem que faz parte é uma curva de crescimento faz parte sem dúvida ora bem em relação ao Jornal do Jogo ainda há aqui mais alguns destaques pandemia regras para a distribuição de verbas na segunda liga não excluem clubes que tentem empugnar o cancelamento foi uma notícia que ocorreu nos últimos dias contos estatários também recebem diz o Jornal do Jogo a Comitê Olímpico português quer mais dinheiro do placar para apoio ao desporto subida no número de infecções em Portugal sendo os alarmes isto tem a ver com uma questão mais social não do futebol mas acaba por apanhar o desporto também porque realmente houve uma subida significativa no número de infectados tem a ver também com algum desconfinamento por assim dizer que temos assistido nos últimos dias e depois há aqui esta questão testes no Flamengo a equipa de Jorge Jesus dão 38 positivos 3 deles jogadores entretanto faleceu também um membro do staff obviamente que causa muito peso e eu ia pegar nisto Pedro porque é muito difícil um jogador um treinador ultrapassar esta questão de falecer um dos seus 38 infectados 3 jogadores mas o medo o medo está ali e é muito difícil ultrapassar isto para se pensar se querem treinar jogar numa competição normal sim ainda para mais por exemplo este senhor o Jorginho estava no clube há 40 anos e muitas vezes estas pessoas são traves mestras apesar de não aparecerem não serem pessoas mediáticas são traves mestras nos clubes são importantíssimos a nível a nível daquilo que é o que é o grupo que é a cultura do clube que é o acolhimento do jogador que vem de novo que é quando as coisas estão mal e a torcida do Flamengo como todos sabemos não é fácil a malta vamos dar as mãos rezam o que for isto é o que valer essas pessoas normalmente são pessoas muito muito importantes apesar de não serem conhecidas nem reconhecidas cá fora portanto isto pode deixar marcas psicológicas nos próprios jogadores enormíssimas e é como tu dizes e depois é o receio será que eu também vou ficar infetado lá está eu aqui a questão mais do que o estado físico dos jogadores é a abordagem mental de tudo isto porque nós não temos experiência disto isto nunca nos aconteceu portanto não sabemos bem como é que acabamos de fazer mesmo eu aqui nos Emirados eu falo com jogadores brasileiros tenho uma relação de amizade com eles e às vezes tenho alguma dificuldade o que é que lhes hei de dizer para os motivar porque prepara-te que vamos voltar não sei se vamos voltar em agosto às tantas só vamos voltar em novembro quer ser e também estar a dar motivação a rapaz para voltar em agosto mas às tantas não é em agosto nós nem sabemos o que é que vai acontecer portanto é muito delicado é muito delicado e é mas estas pessoas estas pessoas é uma coisa que nós também já temos falado aqui nas revistas de imprensa estas pessoas como hoje tinha Jorginho são pessoas muito muito importantes nos clubes e numa altura destas isto acontecer ainda é uma machadada mais forte que se fosse numa altura qualquer penso eu Pedro tu achas aliás agradecendo ao Ricardo só aqui a questão que está a colocar até porque aqui em Portugal o caso mais falado é da Bessade que no Sub-23 teve um caso positivo se num dos jogadores que vai jogar um jogo da primeira liga esperemos que não mas pode perfeitamente acontecer aparecer infectado é muito evidente que pode ter que separar mesmo o campeonato outra vez Sim ao Ramel eu desde o início a minha posição é a mesma parou e acabou e vamos pensar na próxima época isto é a minha posição desde o início agora por outro lado também desde o início entrego a decisão nas autoridades de saúde porque tem conhecimentos que eu não tenho se a autoridade de saúde entende que se pode jogar que se pode treinar pronto depois é aquela questão da coerência ok mas pode a primeira não pode a segunda não pode o campeonato de Portugal já é outra questão montante agora para mim é claro duas coisas são muito claras primeiro na minha opinião acabava já tudo entregava-se a lista para a UEFA consoante a classificação que temos e vamos pensar na próxima época e depois em relação àquilo que é a segunda liga e todas essas coisas já não tínhamos esta questão da coerência que estes jogam aqueles não jogam agora se de facto houver um caso positivo e eu acho quase impossível que não haja a menos que até lá se descubra qualquer milagre da ciência eu acho quase impossível que não haja não sei como é que as coisas vão ser resolvidas mas lá está mais uma vez aí tem que se passar a bola à autoridade da saúde o que é que eles aconselham a fazer mas pode isto dar uma embrulhada ainda maior porque repara que entretanto joga-se uma jornada o Benfica passa para a frente e depois para e acaba vamos ter essa mão em missa cantada não é? mas pronto ou então se acaba mesmo com o Porto à frente também acabou já não se jogou mais poder-se ter jogado vamos andar nisto e como eu disse anteriormente nunca mais se faz o luto a esta época vamos andar com esta época em cima até ad nausim como diz o outro é verdade é verdade Pedro olha para fecharmos eu escolhi aqui a capa da marca porque é realmente a marca chama-lhe isso um exemplo a seguir o Getafe vai oferecer a marca diz o abono aos seus sócios na próxima temporada portanto estamos a falar das cotas os sócios não pagam cotas na próxima temporada é realmente uma medida muito interessante do Getafe e que é aqui demonstrar realmente uma adaptação imediata àquilo que está a acontecer ao facto dos adeptos terem ficado fora do jogo é realmente uma receita que faz muita falta a qualquer clube vamos dizer isto de forma clara mas é uma medida muito bonita do Getafe por isso a marca a dizer um exemplo a seguir sim e vir ao de cima também os bons valores do futebol e do desporto da solidariedade também que pode haver numa situação destas porque também temos que perceber que há aqui várias dimensões do problema há o problema social há muita gente que está nós aqui temos que falar de futebol obviamente é o desporto é o desporto que estamos e é para isso que aqui estamos mas há uma dimensão social à volta disso e como também dizia o doutor Fernando Gomes no texto dele ok podemos viver sem futebol mas não é a mesma coisa e para muitas pessoas o poderem eventualmente para o ano irem assistir ao Getafe sem custos adicionais pode significar em termos motivacionais em termos de vida uma mudança muito grande pode ser uma aspirina no fundo não é? para amenizar um pouco algum sofrimento que possam estar a ter na consequência de tudo isto a nível económico e a nível social portanto é uma atitude muito louvável mas também mais uma vez te dizer como disse anteriormente importante olhar para isto mais também numa questão sistémica do adepto que vai ao futebol a começar-se a pensar em termos mais gente a pagar menos porque também é por aí não é só por aí mas também é por aí parece-me que os bilhetes em Portugal para aquilo que é a realidade dos clubes daí da nossa economia neste caso que segue é um pouco alta o clube que tenha o seu estádio sempre cheio tem o seu estádio sempre cheio até se quiser pôr os bilhetes mais altos é a lei do mercado agora os clubes que não têm muita gente nos estádios têm que começar a pensar nisso creio eu de uma maneira diferente e não reativa mais proativa penso eu Ora muito bem agradecer a toda a gente que nos acompanhou agradecer-te a ti Pedro por mais esta hora muito bem passada desta sexta-feira e marcamos encontro para a próxima sexta-feira lembrar também que podem ouvir o Pedro todas as semanas no seu podcast Futebol das Arábias aqui na Quarentena da Bola Pedro um abraço e como é tradição aqui Inchela Claro um abraço para ti Remo um abraço para todos os que estiveram a assistir e depois vou tentar responder a toda a gente agradecer as mensagens simpáticas que têm mandado porque é um espaço muito agradável de partilha que temos aqui e até à próxima sexta-feira Inchela Um grande abraço Pedro e abraço a todos que nos seguem Abraço Um grande abraço Um grande abraço